Música Salve galerinha do Youtube, tudo beleza? Crofit aqui na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu troco pra vocês galera mais um episódio da nossa série de Heróis Survival Eu acho que a gente tá no episódio 17, eu já não me lembro mais, beleza? Mas então vamos aqui né, no episódio de hoje a gente vai tentar fazer o Pantera Negra Cara, já deixa o like porque vai ser um trabalho danado cara, tipo Não vai ser muito difícil porque o Vibranium a gente já tem né cara Mas ainda vai faltar uma coisa que vai ser meio difícil tá conseguindo Que é no caso a tinta preta né mano Bom, vocês podem ver, eu tô aqui em cima né E olha como é que eu fiz a ponte galera, eu fiz a ponte assim pra ela além de ficar mais bonita Ficar mais, cara, ficar mais legal né mano Tipo, olha como é que ela tá mais bonita, como é que ela tá útil cara, beleza? Então deixa eu dar uma dormidinha aqui Ué, vamos aqui galera, eu não sei mano, acho que tem um fio... Não, só ia ter dois esqueletão ali ó Só um papai, só um Beleza, é, ficou aqui juntado, mas depois eu tento tirar isso aqui galera Hoje a gente vai precisar de três linhas Coisa que eu já tenho aqui né, então deixa eu descer É sério galera, eu tô pensando em tirar aquele botão dali e colocar uma pressura plate que nem essa aqui ó Mas não tem problema, deixa eu ver se tem titânio aqui dentro Titânio não, Vibranium, tem quatro Tá, eu vou precisar de mais mano, será que tem ferro aqui dentro ainda sobrando? Tem que... Depois eu tenho que dar uma mineradinha galera É, tenho que dar uma mineradinha Agora deixa eu fazer isso aqui Tá ok, unha de... De pantera prateado A gente só vai precisar de mais uma Beleza, já deu quatro É só fazer essa, beleza Daí a gente vai fazer o colar da pantera Eu acho que é assim que é o nome que eu dei É colar de pantera negra Só que aqui ainda não funciona né galera, a gente precisa da armadura né E tipo, deixa eu ver A gente não vai precisar desse titânio, desse Vibranium normal aqui A gente vai precisar deste Vibranium e deste pote com força da pantera né Deixa eu ver, aqui tem uma madeirinha Na verdade já tem aqui a vasilha né mano A gente vai precisar de três Três? Hum, a gente coloca aqui assim E vai dar mais duas, beleza Tá, agora a gente pode colocar isso aqui Pra esse caso algum participante da série quiser Também o pantera negra né Como herói base Deixa eu colocar aqui Opa, deixa eu colocar aqui embaixo O... O... Hightech Bom, beleza Deixa eu ver se tem como organizar algum baúzinho aqui Pra poder colocar as coisas Tá, eu vou colocar aqui no meu inventário mesmo Vai ser assim galera Ó E é assim Calma Um aqui E o outro fica aqui Aí como o negócio é da pantera A gente coloca aqui assim né Peraí, acho que tem alguma coisa errada Hum, meu Deus Peraí galera, eu acho que tem alguma coisa errada Véi Eu devo ter esquecido de alguma coisa Mas não tem problema galera A gente vai colocar os couro aqui né Qualquer coisa eu faço mais um potinho Com força do negócio da pantera Não tem problema cara Agora a gente tem que ir atrás De... Como é que fala? A gente tem que ir atrás de... De Lula né cara Eu sei que tem outras maneiras da gente conseguir aí O... O negócio da Lula né Mas o mais fácil mesmo É ir atrás de Lula né mano Porque... Se a gente for... Outro jeito é ir no Nether galera Tanto que se eu ver aqui Deixa eu tentar procurar as tintas Se eu tiver que... Eu só tenho dois jeitos Eu pego corante preto Que é com a rosa do Wither Ou com a... O negócio de Lula né galera E tipo... O jeito mais fácil agora É ir atrás de Lula cara Porque... Eu não tô podendo ir ao Nether Não no momento né Então... Vai ser assim E vocês viram que eu fiz a atualização do Deadpool né É... Quando a gente for pro Nether Eu pretendo já ir atrás da armadura do Deadpool Cara Que a gente precisa do negócio de... Gene... Mutante... Gene... 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 Beleza Ah, eu também fiz mais uma... 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 Uma alteraçãozinha aqui no mapa né Eu tava jogando em off agora há pouco E eu fiz isso aqui cara A gente simplesmente já vai cair lá na... Na nossa cavernitia E eu coloquei a água aqui pra gente cair direto Coloquei a lava pra gente ir subir lá pra cima né cara Que a gente sobe lá morrendo Mas beleza galera É... Antes da gente ir atrás do... Da Lula Eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês Bom galera Voltei aqui com vocês né Tive que dar um cortinho Mas a gente já tá aqui do lado Da onde eu queria mostrar pra vocês galera É tipo Essa caverna aqui né Eu acho que alguma... Que alguém já deve ter visto Esse lugar aqui Ou se não Porque eu devo ter cortado de algum vídeo Mas sim Tem essa caverna aqui tá É... Eu descobri ela faz um tempinho Deixa eu pegar aqui a senoite É porque eu tô com fome É o seguinte É... Essa caverna aqui eu explorei Mal explorei ela né E... Antes de eu gravar o episódio Eu tava com o escudo na mão né Isso aqui tava tudo cheio de lava Aí eu usei o balde de água né E eu passei por aqui né Coloquei a água e tudo mais Na verdade eu não coloquei água não tá Eu vim nadando de escudo Vocês já devem ter imaginado como é que é chato É porque eu tava sem bloco Aí eu vim Andando por debaixo da lava né Até que eu cheguei Nessa partezinha aqui cara E eu tava debaixo da lava E olha o que eu encontrei Diamante cara Acho que é... Não é o primeiro diamante Que a gente já encontrou aqui tá É... Eu e o coach nós estávamos É... Miderando em off Né E... Cara a gente acabou encontrando diamante Só que a gente perdeu as coordenadas Que a gente queria gravar pra vocês Então... A gente acabou nem pegando diamante Olha aí ó E tem mais diamante pra cá Então... Eu acho que hoje é sucesso Tá agora a gente tem que ver Se tem mais diamante pros lados Cara porque... Olha isso Cara a gente já pode fazer a Capitã Marvel Já dá pra fazer o... O Superman também Eu acho né E tem mais diamante pra cá Cara a gente vai ficar... Com esse diamante Nossa cara tem muito diamante Com esse diamante aqui Abre muitas oportunidades de heróis Que a gente pode tá fazendo Meu Deus Calma eu vou... Vou me arriscar aqui Vou me arriscar Eu deveria ter trazido uma armadura de herói Deveria Trouxe Não O... O... Coloca o escudo Boa Então vamos lá Vamos pegar esse aqui Beleza Deu um diamante já Pena que o escudo ali não dá Não tem como eu quebrar o diamante Né cara Quer dizer T tem mas... Eu vou acabar perdendo Porque ele não é uma ferramenta Ele é só um... Um item pra... Ficar mais forte pra gente né Uh... Uh... Quase que a lava pega velho Quase que a gente perde um diamante aí Mas beleza cara É... Depois eu tenho que ver os crafts do Superman Da... 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 Capitã Marvel E a gente tem oito diamantes já cara Isso é bom Agora deixa eu sair daqui Foi atrás de Lula aí Eu não vou gravar Porque senão vai ficar muito difícil de editar depois cara Não que eu esteja com preguiça galera Mas tipo Fica difícil pra editar Vídeos assim E colocar em menos de 10 minutos Até porque a série foi feita pra durar 10 minutos Se durar mais Trava demais né Acaba ficando mais difícil pra colocar o vídeo no YouTube Pelo menos comigo assim Então eu peço desculpas pra vocês Mas... Eu vou lá O NV Nem estou tão longe de casa assim Que dá pra ver ali ó Uma parte da casa da vila Inclusive Aqui ia ser o local da nossa primeira casa né Depois daquela lá Só que a gente resolveu ir pra outro lugar né E cara Já ficou de noite E tem aqui um... Afogado aqui Deixa eu vencer ele Beleza Ele nos deu ali o que eu queria Tá Agora a gente só precisa vencer aqui umas Lula né galera Eu tinha visto que tinha umas Lula aqui Pra ser spawnou duas do meu lado cara Então... Mano Eu não estou conseguindo descer Aí Aí aqui ó Venci uma Quanto que deu? Eu acho que se faz já deu viu Já deu cara Tipo eu só vou pegar mais Pra não faltar Entendeu? Deixa eu pegar essa aqui Beleza Deixa eu ver quantos que deu Ah não deu nada Ah deu 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 Mas só que o zumbi fica atrapalhando né Ué Ah tá aqui em cima Aqui Eu sou meio ceguinho Desculpa Ah deu só uma Beleza O bom é que agora a gente sabe que tem um spawn de Lula Bem perto de casa né mano Então a gente não precisa ficar saindo muito pra longe Da última vez eu e o coach nós tivemos que dar a volta no mapa inteiro galera Sério Assim Claro que eu estou exagerando E que tem um slime ali cara Tipo o slime Cara No bioma que a gente tá Tipo perto da minha casa cara Seria muito raro Tem um slime na minha frente Então vamos aproveitar né galera Não podemos desperdiçar Uau Foi tanto fácil assim Deu 8 slime cara Que bom Tá agora eu tenho que ver onde que é a minha casa Eu sei que eu tô perto É na 200 É na 200 ali ó Bom galera Acabei de voltar aqui pra casa Como vocês podem ver né E só pra ter confirmação Que eu não tava usando cheat Olha aqui Seguinte estamos batendo a meta de 700 inscritos Eu acho que a gente Já bateu né Porque no momento que eu tô gravando Ainda não bateu E seguinte cara Eu preciso de couro Será que aqui dentro tem couro Couro eu sei que tem galera Couro sempre tem velho Nunca Nunca acabou couro aqui E cara Eu acho que tem couro lá em cima Mas não tem problema A gente vai lá agora Aê galera Tem 14 couro Cara Tem mais umas abóboras aqui Que é bom a gente deixar no inventário Pra gente guardar né Quando a gente precisar Também tem uma etiqueta Que eu encontrei lá De uma dungeon Tem mais gostos Mais de slime Cara Mas tá feito na vida né mano Tem ali também Um balde de água Vou deixar ali junto com outro balde E muita coisa Muita gente deve tá perguntando né Eu não sei se muita gente chegou a ver Que eu fiz essa proteçãozinha aqui Que é pros ultrams não ficar entrando Cara E as vezes quando a gente vai batalhar com eles Eles acabam pulando né O que pode acabar Exultando no Na hora que quebra ali né As plantinhas E também tem a nossa hortinha aqui Que eu também fiz isso Mas por algum motivo Esse outro também tá spawnando lá dentro Cara Eu vou ver o que eu posso fazer E eu vou acabar colocando uma iluminação ali Pra que eles não nasçam lá Beleza galera Isso não vai ficar assim Comenta aí se vocês gostaram da fonte Beleza Depois eu vou tá mudando ela Eu acho Eu tô mudando essa fonte toda semana cara Quer dizer Eu tô brincando Não é toda semana não Mas beleza Estamos aqui embaixo E nós já temos o que a gente precisa Cara Basicamente A gente tá A gente tem muitas coisas pra fazer Cara A gente tem muita coisa aqui Só precisa de um Dois Três Beleza Aí agora com esses três A gente coloca esse negocinho aqui E rapaz A gente só precisava de um Esquece Não tem problema Não sei porque que eu fiz isso Não sei porque que eu tinha colocado Essa opçãozinha Mas Isso não é um problema Já que agora a gente vai usar isso E mano Tô tentando separar esse negócio aqui Mas não tá dando Encontrei um pouquinho de iluminação também Que tava perto da vila No caso a gente nasceu No lugar onde tinha alho Só que ninguém prestou atenção Entendeu Aí aqui ó Fizemos a armadura de pantera negra Que na minha opinião É uma das armaduras mais bonitas Com essa textura em HD Que eu fiz Cara Olha isso Olha isso Vamos testando ela né Deixa eu colocar ela aqui E cara Ela é bem forte Bem forte mesmo Claro que ela não está tão forte Mas como antigamente A resistência dela Tá pra três cara Tipo Eu acho que dá pra A gente tomar um dano Mas tipo É bem mínimo Até porque a armadura de pantera negra É uma das mais fortes também Que tem no No Addams E nos filmes da Marvel né mano Deixa eu ver se eu encontro Algum Ultron aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bate no mim Bate no mim Olha ele não consegue bater Cara eu esqueci de nerfar O pantera negra Bom por enquanto galera Eu acho que eu nem vou usar ela nessa série Ou eu vou usar né Ao longo do tempo Porque ela está com uma existência Não é por causa da regeneração galera Ou será que tem instant health Não sei Mas quando tem instant health Ele não deixa você Tipo você toma um dano Mas você nem sente Você não sente cara Então isso vai ficar Acabando ficando sem graça né Então eu vou nerfar isso na V Na V10 né Que seria no caso Do Homem de Ferro E cara Caraca é a V10 mano Agora que eu peço Aqui é a V10 do Addams A V10 Beleza Deixa eu Colocar essa armadura lá dentro Beleza Bom galera Eu acho que esse aqui é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like E compartilhar pra todo mundo Beleza Esse aqui Esse canal você pode recomendar Pro seu pai Pra sua mãe Seus colegas Entendeu Porque é um canal 100% família Então você pode Chamar toda a sua família Beleza Então é isso Falou e fui Tchau